Bom dia, bom dia, pessoal! Vamos começar aqui mais uma semana de vídeo pra vocês. A gente sempre fala a respeito de filtro solar em pó, e aí todo mundo me pedia aqui resenha de filtro solar em pó. Então, essa semana eu vou trazer três opções de filtro solar em pó pra vocês. Existem outros, mas eu não tenho a versão original aqui pra poder mostrar. Como essa semana vai ser um vídeo demonstrativo, eu vou fazer a resenha dos produtos e vou mostrar como ele fica na pele. Tô aqui, ó, de rostinho lavado. Pra quem já for me perguntar, esse roxo que eu tô aqui é por causa do procedimento que eu fiz. Então, é até bom, porque daí eu já vou mostrar pra vocês se o filtro solar esconde alguma imperfeição de pele ou não. Então, ó, tô sem nada hoje no rosto. Ó, gente, minhas manchinhas estão bem visíveis aqui pra vocês. Não coloquei nem batom pra poder mostrar como é que vai ficar os produtos no meu rosto. Já lembro a vocês que o nosso sorteio, ele tá rolando. Pra quem não tá conseguindo postar o comentário, porque o YouTube tá entendendo como spam, fique tranquilo, tente novamente o seu comentário. A maioria das pessoas que postou e o YouTube excluiu já conseguiu postar o comentário, então não vai ser diferente contigo. Vai tentando, tenta de todas as formas, letras maiúsculas, sem colocar a vírgula. Tenta de manhã, tenta de tarde, tenta de noite, que alguma hora vai dar certo. Eu também tô sempre atenta ali nos comentários retidos pra análise, às vezes alguns ficam ali. Eu tô aprovando todos pra poder ir pros comentários principais, então não se preocupem. Outra novidade que eu tenho pra contar aqui pra vocês antes da gente começar as resenhas dos produtos. Agora eu também tenho TikTok e Instagram. Me rendi, não teve jeito, todo mundo perguntava, todo mundo pedia. Então, enfim, abri um TikTok e um Instagram. Tô deixando aqui embaixo, é o mesmo nome aqui do canal, Doutora Carolina Espanhol. Se vocês também tiverem interesse de me seguir por lá, ficarei super feliz, porque é um canal ainda pequeno, quase não tenho ninguém. Então, espero vocês nessas duas versões também de contato aqui comigo, beleza? Mais uma informação que eu vou passar pra vocês antes dos produtos. Eu tô vendo como é que a gente faz pra já conseguir deixar aqui na descrição do link os lugares onde vocês conseguem comprar os dermocosméticos que eu falo aqui. Lembrando a vocês que eu só vou deixar a indicação de compra para dermocosméticos. Aquelas substâncias que eu falo pra vocês, que são consideradas pela Anvisa como medicamento, não seria ético eu deixar o link de compra pra vocês. Porque são remédios e a gente não orienta a automedicação. Mas na questão de dermocosméticos, dermocosméticos que eu falo pra vocês, hidratantes, filtros solares, esse tipo de produto que vocês conseguem chegar na farmácia e comprar, independente de ter tido uma consulta médica ou não, eu vou sempre procurar deixar o link aqui embaixo pra vocês. Ali atrás já estão as nossas sacolinhas separadas pros nossos sorteios, que vão acontecer assim que o canal chegar a 100 mil, eu bloqueei os comentários. E quando o canal chegar a 100 mil e 100 inscritos, o sorteio vai ocorrer. Se tu não tá sabendo ainda, eu deixei o link do sorteio na página principal. Então, assim que abre a minha página aqui, já tem o link do sorteio pra vocês olharem as regras e poderem participar, se assim for do interesse. Pronto, já me alonguei, vamos começar o vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito do Heliocare. O Heliocare, ele não é basicamente um pó. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele funciona e como que ele vai ficar na minha pele. Então, tu quer saber tudo a respeito do Heliocare Base Protetora? Vem comigo que eu vou te contar. A primeira pergunta que me fazem quando a gente tá falando em filtro solar em pó é se ele substitui o filtro solar. O que eu oriento pros meus pacientes sempre em consultório? Que a primeira passada do dia de um filtro solar, ele deve acontecer no filtro solar mesmo. As reposições do filtro solar, então aquela reaplicação do filtro que a gente deve fazer a cada três horas, vocês podem fazer sim no protetor em pó. Pra quem acha muito difícil reaplicar o filtro solar a cada três horas, aquela quantidade necessária, por exemplo, pessoas que usam maquiagem assim como eu, por vezes, dependendo do filtro solar, não fica legal mesmo a gente colocar o filtro solar por cima da maquiagem primeiro, porque vai retirar blush, por exemplo, que nem eu coloco. O filtro solar, se colocar por cima, ele vai ficar uma coisa meio esquisita. Então, a gente orienta que a reposição seja feita e pode ser feita no filtro solar em pó. Mesmo intervalo de tempo, a cada três horas, a gente deve reaplicar o filtro em pó. Particularmente falando, eu acho sensacional o filtro solar em pó, porque ele te traz praticidade na reaplicação. Fica fácil, é muito mais fácil a gente aplicar o filtro solar em pó do que aquele em base nas nossas reaplicações do dia. Esse filtro solar da Helio Quero, ele tá novinho, olha que bonitinho que ele vem, gente, a embalagem. A primeira parte vem com a esponjinha e a parte de baixo já vem com o filtro. Ele tem em algumas tonalidades, eu vou contar aqui pra vocês. Mas se vocês forem observar, ele não é bem um pó, ele é mais uma basezinha mesmo. Se a gente for passar a mão, ela é cremosa. Então, vocês também podem reutilizar essa base aqui como reaplicação. Vocês podem colocar o pó de vocês, o protetor solar de vocês embaixo e aí fazer esse aqui como se fosse uma cobertura. Ou até pra aquelas pessoas que às vezes não adaptam um filtro solar com cor, pode ter a opção de colocar o filtro solar sem cor primeiro e aí vim com a base como se fosse uma maquiagem mesmo de filtro solar por cima. O que que esse filtro solar aqui, ele vai trazer de diferencial dos outros que eu vou falar ao longo da semana? Primeira coisa, FPS desse produto. Ele traz um FPS de 50, então é um protetor solar com FPS bem elevado. E ele não traz só UVB, ele traz proteção também contra raio UVA. Mas o que o torna diferente dos outros produtos que eu vou falar é que esse aqui tem na composição o Polipodium Leucatomus, que é aquela mesma substância que eu falo pra vocês do helioral, daquele comprimido que a gente toma pra tratamento do melasma? A gente toma o Vioral, que eu falo que é o protetor solar oral, e esse aqui traz o Polipodium Leucatomus na versão tópica, pra gente poder passar na nossa pele. Olha que super interessante essa proposta, então, desse produto aqui da Heliocare. O laboratório dele é a Farmoquímica, é o mesmo laboratório que produz o Helioral, e é o mesmo laboratório do Flebon, que eu também falo bastante aqui pra vocês. Então, ele vai ser uma base de protetor solar, ele tá indicado pra todos os tipos de pele, pele seca, pele oleosa, pele sensível, pode ser usado por todo mundo, homens e mulheres. E, se tu tá aqui comigo no vídeo ainda, para, já te inscreve no canal, ativa esse sininho pra receber as nossas notificações. Tu vai ser avisado e vai poder assistir os nossos vídeos aí, em primeira mão. O Polipodium Leucatomus, quando ele vem, assim, de uso tópico, ele vai trazer na composição alguns ativos, como, por exemplo, o ácido ferúlico e o ácido cafeico. Então, vai conferir esse protetor aqui, um efeito antioxidante quando a gente usa. Por isso que ele vai auxiliar no clareamento do melasma, quando a gente usa ele. Além disso, vai prevenir a formação de manchas e vai te auxiliar na proteção, tanto no raio infravermelho, quanto no raio de luz visível, que é essa luz que tu tá exposto agora no celular, no computador, que eu explico pra vocês aqui no canal. Além disso, vai proteger a nossa pele contra os danos do sol, então, vai melhorar a nossa produção de colágeno. Na verdade, vai proteger as nossas fibras de colágeno, então, querendo ou não, ele vai fazer parte, então, do nosso skin care, melhorando também a nossa função anti-envelhecimento. Além dos ativos que eu falei pra vocês, ele ainda vai trazer o Fernblock, vai trazer... Ele é um filtro duplo, tá? Ele é físico-químico e vai trazer o chá verde e a vitamina E. Esse produto aqui é super completo e eu sou bastante fã. Eu disse pra vocês que ele não tem só essa cor. Essa cor que eu tô na minha mão é... Essa cor que eu tô na minha mão é o light, mas ele ainda traz, na opção de pó compacto, tá? O base protetor, ele traz ainda a cor brown, que é uma cor mais escura, e a cor fair, que é um intermediário entre o claro, que eu tô na minha mão, e o bronze. Não consigo falar preço pra vocês, porque ele está simplesmente esgotado pela internet. Eu não achei, não encontrei nenhum site de venda pra dizer o preço do produto pra vocês, porque ele realmente é muito bom, e aí as pessoas compram e se esgota. Além disso, tava em falta, por causa da guerra aí da Rússia, tava em falta o polipódium leucatomus, então provavelmente vendeu-se o que já existia na farmácia, e ainda não chegou a matéria-prima pra poder desenvolver o produto. Então vocês aguardem aí a hora que... Deixa aí na tua listinha de desejo de compra, e a hora que ele retornar aí pro mercado, vocês podem comprar. Vou experimentar ele aqui na minha pele, então disse pra vocês lá no início do vídeo que a minha pele tá limpa, hoje eu ainda não usei nada, acordei, somente lavei o rosto, e agora vou aplicar o produto aqui, ó, na esponjinha limpinha, pra vocês conhecerem como que fica na minha pele. Deixa eu já mostrar pra vocês como que ele é, ó, porque quando eu passo a esponja, vocês já conseguem ter uma noção de que ele não é exatamente um pó, ele é realmente uma base, certo? E aí, ó, eu vou aplicar na minha pele, esse aqui é o tom light, ele é justamente o tom pra mim, deixa eu aplicar olhando aqui no espelho, que olhando pra câmera fica complexo e difícil. Mas vocês viram a hora que eu passei, ó, ele já dá uma bela de uma disfarçada, ó, no rosto, vocês estão vendo? E além disso, ele tem uma fragrância bem agradável, viu? Igual a fragrância do protetor deles mesmo. Ó, o meu rostinho ali, ó, ele não tampa completamente, vocês estão vendo? Eu vou passar no rosto inteiro pra vocês verem como que ele vai ficar na minha pele. Mas ele dá sim uma leve disfarçada, tá? Eu expliquei pra vocês que ele não deve ser colocado diretamente na pele, tá? Não é que não pode ser colocado diretamente na pele, pode, mas eu sempre oriento que vocês façam a colocação do filtro solar em base primeiro, tá? Naquele que vem no pote, depois esse. Eu tô passando na minha pele sem nada por baixo que eu quero realmente que vocês enxerguem como que ele fica, mas eu nunca faço isso, tá? Eu sempre coloco o protetor solar embaixo e ele por cima já como se fosse uma maquiagem. Quando eu uso ele, eu normalmente uso o filtro solar sem cor por baixo, pra ele fazer realmente a função aqui de maquiagem pra mim, certo? Não esqueçam, gente, de passar sempre o filtro solar também aqui no pescoço, porque senão fica esquisito, beleza? E se vocês também quiserem passar o filtro solar sem cor, passar o Heliocare em base de protetor por cima como se fosse uma maquiagem e depois passar o pó de protetor, também nada impede, vocês podem fazer dessa forma também, certo? Usar dois pós no caso de protetor. Deixa eu dizer pra vocês a sensação que ele fica na pele, porque vocês não conseguem ver isso pelo vídeo, então eu vou falar. Ele dá uma sensação de toque bastante seco, a minha pele, ela já é ressecada, eu tô fazendo uso de ácido, então talvez no vídeo não dê pra ver. Mas aqui, ó, na minha bochecha, tá começando a fazer uma leve descamação do ácido retinóico que eu tô usando. Então ele fica visível isso, tá? Pra quem consegue enxergar mais de perto, deixa eu mudar. Vou dar um zoom aqui no vídeo, ver se vocês conseguem ver. Ela parece que dá uma esfareladinha aqui com o uso da base. Normal, tá, pessoal? Os protetores solares fazem isso, quando a gente usa um pó, independente dele ser de filtro solar ou não, isso também pode acontecer, se a nossa pele estiver escamando. Então é normal do produto. Ó, usei, já ficou assim, ó, eu vou pegar esse aqui pra mim, que eu tô sem base, sem pó, acabou o meu, pra vocês terem uma ideia de como que ele ficou. Já guardo a minha esponjinha aqui em cima, isso aqui é bom pra levar até dentro da bolsa, e feitinho, tá? Então hoje foi a resenha e teste aqui pra vocês do Helio Care, testei a versão light, mas lembrando que ele tem outras duas cores, preço X, porque não tá disponível pra compra porque ele está em falta, mas logo, logo ele vai chegar de novo na farmácia pra vocês, vocês conseguem verificar a precificação dele. Meu roxinho não tampou, então vocês podem ver que ele não tem aquela cobertura, ultra, que esconde, não é a intenção, né, do produto, mas já deu uma leve disfarçada. Certo? Deixa eu ver aqui o que eu vou ler pra vocês hoje. Vou ler o que tá em Colossenses 4, 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Que a nossa vida tenha tempero e que esse tempero na tua vida seja a presença de Deus. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!